E foram divulgadas as imagens do circuito interno de segurança do acidente que matou mãe e filho na madrugada do dia 7 de setembro em Rio Preto. Vamos ver. O motorista de 45 anos dirigia o carro em alta velocidade pela avenida Juscelino Kubitschek na zona sul da cidade quando perdeu o controle e atingiu um poste. Em seguida, ele invadiu uma empresa e danificou o portão. As imagens são impressionantes. Dentro do veículo estavam os filhos dele, um de 9 e outro de 15 anos e a mulher de 37 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem tinha bebido e estava brigando com a mulher momentos antes do acidente acontecer. Mãe e o filho de 9 anos morreram no local. O adolescente de 15 anos sofreu uma fratura na bacia e está se recuperando. O pai chegou a ficar preso, mas foi liberado para responder em liberdade. Ele pode ser indiciado por homicídio.